Meu caro jornalista Temílis, eu vou tentar sintetizar o histórico da PEC 300, até para que as pessoas entendam o que é esse projeto. Na verdade, é uma mudança na Constituição que cria no Brasil inteiro um piso nacional para os agentes de segurança, os policiais militares, bombeiros e também policiais civis. Como existe o piso nacional dos professores? Pode existir também o piso nacional dos agentes de segurança. Nós começamos nesse embate desde a Comissão de Constituição e Justiça, que todos os projetos de lei passam por essa comissão para se dar um parecer se o projeto é constitucional e pode seguir em frente, ou não é constitucional e dali deve ser barrado. Na época, nós tivemos um embate forte, porque alegavam que o governo federal não pode interferir nos orçamentos dos governos estaduais. Mas nós conseguimos vencer essa tese, porque nós provamos que já existe o piso nacional dos professores, que é uma competência tanto do município como também do estado. E o governo federal, através de uma lei federal, determinou um piso dos professores. Depois, o projeto foi para uma comissão especial. Nessa comissão especial, alegou-se que o valor, fazendo um comparativo, que era o que nós buscavamos inicialmente, com o policial do Distrito Federal, seria muito aquém da capacidade financeira, já que no Distrito Federal, quem paga a polícia do Distrito Federal é o próprio governo federal. Então, convencionou-se lá um acordo de que a PEC seria apenas a criação de um piso, sem estipular essa referência. Quando estivemos no plenário, tivemos outro embate, porque nós queríamos colocar já o valor de que seria esse piso. O constitucionalista, que é presidente da Câmara, o Michel Temer, nos mostrou que não cabem números na Constituição. Então, o que foi que nós acordamos? Que iria se criar e se votar a PEC 300, criando um piso nacional, e que depois nós íamos discutir esse valor através de uma lei complementar. A PEC 300 foi votada naquele ânimo da eleição, naquele ânimo eleitoral, por 100% dos parlamentares que estavam presentes em primeiro turno. E até hoje não foi votada ainda em segundo turno. Existe a necessidade desse segundo turno? Existe, existe, a luta não está morta. Agora, o que não há é uma prioridade por parte nem do governo, nem por parte dos parlamentares em tocar esse projeto para frente. Ou seja, falta de professores, de categoria do pagamento. Certamente. Até porque a alegação que se utiliza lá é muito fácil de ser combatida. Porque fizeram lá um levantamento que o governo precisaria gastar bilhões para implantar a PEC 300, para implantar um piso, que não é um piso igual ao Distrito Federal, mas é um piso mais razoável do que os policiais ganham hoje. E, na verdade, essa conta foi falsa, porque já existe um custo com o policial. Então, o custo adicional era só o custo para chegar até o valor do piso. E a conta foi feita se calculando integralmente. Então, essa conta foi viciada. Houve uma fé. Aí eu lhe pergunto, por que o governo federal não pode implementar alguma receita na segurança? Apesar de que nós sabemos que a segurança é competência do Estado. Mas não há nenhuma ilegalidade do governo implementar recursos para fortalecer a segurança e estimular os agentes que fazem a segurança. E cito aqui alguns exemplos. Quem paga o médico? É o governo federal, o governo municipal e o governo estadual. O governo federal, através do PSF. Através agora também do Mais Médicos. Quem paga o dentista? É o governo federal. Também, através do programa de saúde bucal. Quem paga o enfermeiro? O governo federal. Quem paga a fisioterapeuta? O governo federal. Quem paga o professor? É o governo municipal, o governo federal e o governo estadual, através do Fundeb. Então, não havia nenhuma dificuldade de que, do governo federal, criar um Fundo Nacional de Segurança, que a gente sabe da dificuldade dos Estados, que por muitas vezes são mal geridos, tem as sulhas inchadas. Não estou citando aqui o Piauí, estou falando de uma forma geral. A gente sabe das dificuldades e sabe que o governo poderia dar esse implemento, porque tem orçamento para poder fazer isso. E a gente conhece um pouco de orçamento e sabe que o governo tira com a mão, dá com a mão, tira com a outra. O fortalecimento do salário para os policiais, além de estimular as pessoas a se manterem na carreira policial, porque muita gente está aí só dando tempo, até gosta da profissão, mas acha que o salário não é compatível com o seu meio de vida. Aí acaba fazendo concursos para outras atividades. E assim, a gente pode também dizer que além do policial, ainda tem o comércio local que vai crescer com isso. E o governo também retira, de certa forma, 27% dos salários policiais para o imposto de renda. Eu acho que é um projeto justo, é um projeto viável, não é um projeto de sonho, é um projeto real, pautado. Pautado em planejamento, pautado em estudo. Falta apenas o quê? A vontade política e, com certeza, uma vantagem a PEC 300 já trouxe. Levou à sociedade o problema que passam os policiais e, através da PEC 300, foi que houveram, foram defragradas outras movimentações, como o movimento da polícia legal, as manifestações que os policiais tiveram. Então, eu acho que é uma causa muito boa para ser defendida e, com certeza, da mesma forma que...